Salve, gurus, galera, beleza? Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E, manos, hoje, desculpa, peço desculpas desde já que não é gameplay. Eu me enrolei um pouco aqui, mas foi por uma boa causa, foi por esse vídeo que eu tô postando agora. Galera, é o seguinte, se vocês me ajudarem nesse vídeo, eu vou dar aqui pra vocês dois pins de cash de 10k pra vocês aqui nos comentários. Como vocês vão me ajudar pra vocês receberem esses pins? A gente se ajuda, tá ligado? A gente aqui é parceiro, a gente é brother. Manos, é o seguinte, lá na minha faculdade, a faculdade propôs aos alunos, quem quisesse participar, produzir um vídeo de 30 segundinhos e soltar no Facebook. E o vídeo que tivesse mais likes, mais comentários, iam ganhar notas e incentivos da faculdade, entendeu? Então eu fiz um vídeo, produzi um vídeo bem simplinho, bem simples, junto com o meu grupo, e postei lá no meu Facebook pra galera curtir. E o que eu venho aqui falar pra vocês, cara? Eu queria que vocês fossem lá, eu vou deixar o link na descrição do post. O link aqui vai te levar direto pro post. Apenas você entrar e dar um curtir, deixar um like lá no post, que é um vídeozinho de 30 segundos. É só você entrar e deixar o seu like lá, tá ligado? E como eu vou dar esse cash pra vocês? Se eu ver que vocês fortaleceram, se vocês entraram lá, deixaram um like, eu ver que deu muito like mesmo por causa de vocês, eu vou soltar aqui nos comentários um pin de cash, aí eu vou dar um tempo, eu vou esperar juntar mais likes, vejo se vocês estão fortalecendo ainda, e vou lá e solto outro pin aqui nos comentários, demorou? Então assim, não tem uma... Eu não quero deixar uma meta, tipo, ah, 500 likes, ah, 200 likes no post. Eu não quero que vocês dê like aqui nesse vídeo, tem que ser like lá naquele post. Eu não sei uma meta, mas eu quero assim, eu vou perceber quando vocês estão me ajudando, eu percebo quando vocês me ajudam. E cara, e depositaram muita, não pressão, mas depositaram muita esperança em mim pra gente ganhar esse concurso, esse desafio. Porque como eu tenho canal, eu consigo ter uma visibilidade um pouco maior. Então cara, eu confio em vocês pra gente ganhar essa porra junto, tá ligado? Eu tô aqui postando, tô dando minha cara tapa, tô batendo no peito que a gente vai ganhar, por causa de vocês, porque eu sei que vocês vão me ajudar. E eu preciso muito que vocês me ajudem, eu sei que vocês têm mais engajamento quando é vídeo de jogo e tal, mas isso aqui é muito importante, galera, é da faculdade, envolve meus amigos, o meu grupo, tá ligado? Tá envolvido nisso. Então, eu peço que você entre no link que tá aqui na descrição, deixa um like lá no post do vídeo, e só, mano, só isso que eu quero. Quando eu ver que vocês fortaleceram bastante, deram bastante like, eu vou soltar um pin de cash aqui, aí eu dou um tempo e solto outro aqui, se vocês continuarem fortalecendo. Vocês podem fazer isso por mim, mano? Vocês podem fazer isso pelo Joker? Cara, eu não sei nem como agradecer, os dois pins de cash que eu vou dar é o mínimo que eu posso fazer, mas é uma forma de retribuir essa força que vocês estão me dando. e que vocês estão me dando. ...